Música Encontre seu propósito espiritual agora com o curso Caminho do Iluminado Descubra seu verdadeiro eu e aprenda técnicas poderosas junto com uma comunidade apoiadora Inscreva-se agora Nesse momento grave que todos vivenciamos Reflexão faz parte do cardápio existencial Quem não reflexiona diante dos acontecimentos Torna-se vítima de imprevisíveis ondas de desespero Jesus, na sua percepção magnífica Teve a ocasião de advertir-nos, vigiai, examinai as circunstâncias, as ocorrências e orai Procuremos ver a situação em que nos encontramos Os fatores propiciatórios ao bem As oportunidades que se nos apresentam coloridas Mas nunca deixemos de praticar o bem Mesmo quando aparentemente não esteja presente E diante de alguém que nos haja ofendido Deixando dilacerado nosso sentimento O perdão logo de início deve ser a vigilância da nossa alma Porque toda ferida que não recebe o carinhoso tratamento Vai se infectando cada vez mais E como consequência Vai infectando outros órgãos Até atingir Os órgãos centrais da vida E a raiva Na sua múltipla faceta É uma enfermidade E a enfermidade do descontrole do nosso amor Da predominância do ego rasteiro Em nossa vida Que necessita tanto Da harmonia condizível Com as circunstâncias Que temos de enfrentar O Evangelho de Cristo Que o Espiritismo redescobriu E comenta Numa obra fantástica Que ele tem o nome O Evangelho Segundo o Espiritismo Admoesta-nos Chama-nos a atenção Aponta caminhos Corrige equívocos Mas está sempre aberto A esperança A alegria de viver Mesmo naqueles momentos Que parecem terminais De nossa jornada física E todos nós Por consequência Necessitamos de estar em paz A paz interior Esse estado de harmonia Mente Sentimento Ideias Ações orgânicas Essa tríade Que constitui o ser humano Espírito Perispírito E matéria De tal maneira Se encontra Entrelaçada Formando a unidade Pessoa Que se torna Indispensável Sempre reflexionar Em termos Dessa trindade Organizacional Que estrutura Uma criatura humana O espírito O espírito Pensa É a sede Gloriosa Do pensamento É a centelha Divina Dentro de nós O perispírito Que se lhe conjuga Em uma intimidade Muito grande Envia Essas Eluculações Às células Que são Vitalizadas Pela sua energia Cósmica E as células Por sua vez Desse ministério Sagrado De multiplicar-se Fazer A sissiparidade E manter A mesma Quantidade No organismo É a nossa Atividade De natureza Física Se nos deixamos Abrazar Pela ardência Das paixões físicas Claro Que o nosso Perispírito Fica lesionado E o nosso Espírito Em si mesmo Aturdido Causa Reflexão Demorada No que aconteceu E o efeito Maléfico O ódio O ressentimento O desejo Que o outro Experimente A nossa Mesma dor Se não Uma outra Pior Para poder Respeitar Os outros E é nisso Que nos enganamos Se alguém Nos ofende Não esperemos Que uma ofensa Le restitua O mal Que nos fez A melhor Terapia É a de Considerar o indivíduo Numa fase Primária Da evolução Então é o passo Inicial Porque é verdadeiro Temos as mesmas Características Mas não os mesmos Valores de natureza Moral E espiritual Alguns somos Velhas almas Outros Almas e Experiências Dolores dolorosas Mas outros Almas e Início De experiência Por essa razão É que nós Iremos Refletir Quanto bem Faz o próprio bem Havia na cidade De Los Angeles Nos Estados Unidos Na Califórnia Um jovem estudante Idealista Ele estava No quinto ano E deveria formar-se Em medicina Naquele momento Estava em pauta O estudo Da eutanásia Isto é Proporcionar a morte A pacientes Incuráveis Que surgiram opiniões As mais variadas De forma que Alguns países É legal E outros É um crime Capital E em outros Há uma certa Diferença O que mostra A variedade De opiniões Mesmo nas leis Que regem No planeta terrestre E esse rapaz Defendia Com tanto ardor A eutanásia Que se fez Um tanto Antipático Pelos seus colegas Que lutavam Pela vida E diziam-lhe Nós somos estudantes De medicina Nós aqui estamos Para salvar Intentar Pelo menos Dar Melhores condições De vida Ao desesperado À porta Da morte Nós estamos Estudando Para encontrar Meios De tornar A vida Mais apetitosa E mesmo Entre aqueles Que se encontrem Numa pauta De angústia Abrir Portas De esperança E deixar Que o sol Dá paz E domine Fazendo que o indivíduo Aproveite Cada instante Da caminhada Carnal Mas ele Continuava Intolerante E chega o momento Quase Da formatura Nesse dia Verão Muito alto Uma tempestade Tomou conta Da cidade De Los Angeles Essas tempestades De verão Que acontecem Praticamente Em todo o mundo Ocidental A cidade Já se vinha Recuperando Do anterior Quando O desespero Tomou conta De toda A comunidade Os hospitais A partir do hospital Público Estavam Superdotados Casarões Desabavam Ao peso Da chuva O trânsito Infernal Quando O telefone Do hospital Municipal Toca A atendente Exausta Diz Mas eu não posso Atender E a pessoa Diz Mas tem que me atender Eu estou com uma paciente Aqui Às portas Às garras Da morte Desde ontem Ao entardecer Que ela está Para realizar A delivrance Para um parto Mas esse parto Está sendo impossível Eu sou uma auxiliar Não sou Uma médica Aqui no bairro Eu venho atendendo Já há anos A população E o pior Essa senhora É uma alemã Não tem facilidade Para o nosso idioma E é mãe De seis crianças É um momento Desasperador Mande Uma ambulância Atendentes Mas não temos Onde votar As salas cirúrgicas Estão todas Lotadas Pacientes Pelos corredores E então A voz diz Eu vou Desincubir-me Do meu dever Vou voltar Para minha casa Eu moro aqui em cima Desde ontem Que estou lotando Não aguento mais Então vou lhe dar O endereço E deixo Por sua conta E deu o endereço Diz Ligou o telefone A atendente Ficou Angustiada Mas o que poderia fazer Na sua mão Estava a redação Dos médicos Dos paramédicos Ela encaminhara Um e outro Para tal e qual finalidade Mas então Ela viu na parte final Dos paramédicos O nome O nome Que era um tanto estranho Ela leu E disse Bem É um doutorando Ele não tem Nenhuma experiência Nem concluiu o curso Mas Resolveu chamar Chamou Pelo serviço de som Que se ouvia Em todo o hospital E ele veio Com urgência E quando chegou Ela lhe narrou Em síntese O problema muito grave E disse Será que você Não pode ir lá Pelo menos Para dar um apoio De natureza moral Ou talvez Para poder assinar O óbito Dela Ou da criança Ele disse Mas não tem jeito O trânsito Nós mandaremos Uma ambulância Que o levará E o estará de volta Tente falar Com algum obstetra Pergunte O que deve fazer Ele disse Mas eu não entendo Mas tente E ele saiu Desesperado Tomou a anotação Do endereço E foi A sala De preparatória Daqueles casos De urgência Pegou uma pasta Colocou alguns remédios Que lhe pareceram De emergência Principalmente Ante a dor Que cada hora Era maior E encontrou Um médico Que lhe disse Qualquer uma coisa Sobre convulsões Sobre dilatação Da bacia Ele não entendeu Exatamente Mas pegou O carro E logo Uma senene Cortava as ruas Desertas De árvores Caídas De veículos Virados De escondros De Los Angeles Depois de quase Uma hora Ele se adentrou Para um bairro Periférico Era um bairro Miserável E ele pôde ver A miséria A que ponto Chegava Crianças No meio Da rua Sujas Brincando Na água Lá longe Os edifícios Fantásticos Os grandes edifícios Apontando os céus E aqui A miséria social Torres de petróleo A distância regular Era a cidade Do sonho Da fantasia Bem ali perto Está Hollywood O sonho Do mundo americano Do mundo em geral E Ante parou No número E percebeu Que se tratava De uma casa De três pisos Pegando a maleta Ele saiu A correr Com A sua agilidade Juvenil E chegou Ao terceiro piso A porta De um pequeno Apartamento Estava aberta E ele então Viu um quadro Patético Sobria uma cama Muito pobre Uma mulher Desfalecida Estava Quase No momento Da agonia Depois De alguns segundos Ele escutou O gotejar De alguma coisa Que ele pareceu Estranho Aproximou-se Era uma hemorragia Ele fez de tudo Mas como Detera essa hemorragia Fez um exame Inloco E conseguiu Ver o vaso Que se havia Arrebentado Tomou providência E a mulher Desmaiada Mas ao lado A senhora Que havia telefonado Ela disse Pois é doutor Eu não me importo Mesmo que ela morra Estou cansada Demais Ela é muito teimosa Imagine Quando ela Apareceu grávida De seu marido E ele reagiu Nós já somos Oito Passamos fome Com mais um Nós seremos Incapazes De sobreviver A melhor maneira De levarmos Essa gravidez adiante É através do aborto Que ele custa Ainda muito cedo São três meses E ela Diz Mas Ele é filho Do nosso amor É meu filho Eu não teria coragem De matá-lo E o marido Diz Você vai optar Pelo seu filho Ou por mim Trabalhando em casa Eu quero ver Como você vai conseguir Alimentos Para oito pessoas Incluindo-a Ela ficou quieta O marido Que se esperou Abandonou a casa Eis o resultado Mal alimentada Sem forças Ela não consegue Expulsar o filho Já estive olhando Ele está coroando Numa posição muito boa Com pouco de esforço Ela aponia Esta vida no mundo Ele então olhou Esteve apalpando A região E teve a ideia De aplicar-lhe Uma substância Indovinosa Que talvez ajudasse Com um pouco de energia E o fez A tarde Ia caindo A chuva Parou um pouco Apareceu Aquele céu Maravilhoso Iluminado Por tonalidades Vermelhas Rosas Com tons azuis E nuvens Bem suaves Parecia um cromo De beleza E ele então Não, não tinha religião Mas naquele momento Ele sentiu Deus Na paisagem E aí orou Lembrou-se da infância Todos nós temos Uma infância radiosa Alguns minutos De brilho Outros nem tanto E ô Pai nosso Com alma De joelhos Tu que tudo podes Salva-os Se tu quiseres Tu podes salvá-los Eu te suplico Ainda não havia terminado A súplica Quando ele ouviu O gemido forte Era ela se debatendo Estava havendo Alargamento Dos ossos Da genitália Ele correu Procurou introduzir Uma das mãos Para pegar A cabeça da criança Puxá-la E depois De um esforço Tremendo Do lado de fora A criança Vagiu A criança Sorriu Chorou E ele Sentiu alívio Cortou a placenta Mas não tinha Onde voltar Atidou ali mesmo Em alguns Jornais Medios E ficou olhando Para o êxito Do seu empreendimento Cultural A criança masculina Ele tirou Uma caderneta Do bolso Uma caderneta A fita métrica E colocou Ele parou A criança De nada leiteado de colcho e poderá tornar-se talvez um bandido. Ele abriu a pasta, procurou um produto que parecia entrar em choque do que houver aplicado antes, preparou a ampulha, mas quando ele ia aplicar naquele braço magro, algo gritou dentro dele que tem estuco isto. Era a consciência. A consciência é a lei de Deus. E a voz interior dizia, tu foste chamado para salvar, não para matar. Atrever-te-ás a matar? Ele teve um arrepio e disse, sabe de outra? Eu me vou embora. Jogou fora o líquido, corrigiu a pasta e deixou a criança lá com sua mãe. A placenta no chão, desceu a escadaria um pouco perturbado, entrou no automóvel, na ambulância, voltou para o hospital. Passaram-se os meses, os anos, e ele foi morar no centro dos Estados Unidos. Casou-se e começou a fazer pediatria. Abril, um consultório pediátrico, a região era muito necessitada. Era uma região com alguma grandeza econômica, mas com muitos problemas tradicionais, inclusive com os restos da escravidão. Ele então preferiu abrir uma clínica, atender gratuitamente um ou dois dias, e nos outros, atender regiamente remunerado, para manter um bom nível de vida. Passa o tempo e ele enriquece. E teve uma filha. Uma filha que era o coroamento da sua vida conjugal. Quando a filha estava na época de fazer o curso superior, ele sugeriu à Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E ela resolveu fazer medicina, porque já tinha ali toda a clientela, o material, a clínica, poderia dar uma afeição nova. Viajou para a Califórnia. E após o período, ela colou grau. Mas houve algo peculiar. Apaixonou-se por um jovem doutorando, e com ele casou-se. E o casal veio morar na cidadezinha. Prosperaram. Os quatro, seus pais, seu marido e ela, conseguiram amealhar uma pequena fortuna. Mas, de repente, de repente, ela ficou grávida. Ficou grávida e teve uma filha. A menina era linda. A cabeleira, um trigal maduro. Os olhos azuis. As tradições normandas predominavam no sangue dos seus pais. E agora, através do marido. Ela estava imensamente feliz. Quando a criança se acumprida por dois anos, ela resolveu fazer o doutorado. E o único lugar seria em Los Angeles. Ela se prepara e resolve com o marido morar em Los Angeles. Explica o pai. Depois que se doutorasse, viria ajudá-lo. Mas os avós são almas muito singulares. A criança tinha os avós, os pais dela, porque do marido era um outro estado, no Arkansas. E, então, o avô terminou cedendo. Mas ele teve uma ideia. Separar-se da netinha, ele não tinha coragem. Então, ele resolveu vender a clínica. A residência luxuosa também estimulou o gerro a vender a sua. E transferiu-se para Los Angeles, uma praia Osmond. Muito boa. E ali ele construiu dois palacites. Duas mansões. Dignas dos aços de Hollywood, que têm as suas residências naquela maravilhosa cidade. Nascendo, agora nova esperança, ele estava todo dia com a sua criancinha adorada. Quando a menina completa cinco anos, terminava o jardim de infância. E ele resolveu proporcionar uma festa. Na sua casa, tinha um pequeno bosque, jardins adornados com estátuas. Pequenos recantos, estátuas. Enfim, um lugar encantador. E no dia aprazado, um domingo, às cinco da manhã, a netinha, que estava dormindo na sua casa, começou a chorar. Sentia muitas dores nas articulações. Ele foi atendê-la assustado e percebeu que ela estava com febre. Não era uma febre muito alta, mas era uma febre preocupante. 38 graus. Ele examinou, percebeu algumas marcas como se fossem inflamação nas articulações mais expressivas. Então, resolveu dar-lhe um antifebreu. Ela tomou, dormiu. Às oito da manhã, quando todos levantaram, ela também estava pálida, um pouco de odidas. Deve ter sido uma infecção gripal. E começou a família a preparar, porque a partir das 14 horas chegavam os convidados. crianças, crianças, mães de crianças, quem mais se diverte em festa de criança são as mães, é claro. Tanto comem, como botam na bolsa para levar para casa, para fulano, para beltrano. E daí a pouco a casa era uma maravilha. A netinha corria de um lugar para o outro. Parecia uma fada. Mais ou menos às 16 horas, ele percebeu que a netinha não estava nos pequenos grupos. Saiu procurando-a, foi ao jardim e lá embaixo de um caramanchão encontrou a menina sentada, tremendo como varas verdes. pálida. Ele pegou, ela incendiava de febre. Deveria estar com 40 graus. Ele levou-a de imediato para o quarto. Mediu a febre. Ficou preocupado. Não. Não era uma gripe banal. Ele telefonou para um outro amigo, também pediatra. O amigo veio, era domingo à noite, acompanhou o sofrimento da menina, as dores e mais ou menos às 10 da noite o amigo disse estou muito preocupado. A doença da sua netinha parece-me uma enfermidade incurável. Há quanto tempo nós estamos pesquisando esse vírus que mata fatalmente. Ele se introduz nas cartilagens, nas articulações, inflama-as, produz muita febre, ataca os pulmões e a criança não dura uma semana. Que Deus haja estabelecido o contrário. Deram uma medicação própria. Não havia antibiótico. E a criança foi piorando cada vez mais. Na manhã seguinte, ele resolveu ir às clínicas maio em New York. Tomou um avião, saiu do oeste para o leste, levando os exames e quando chegou o próprio doutor Maio, considerada a clínica melhor do mundo, examinou a criança, ele disse eu fiz esses exames. Doutor Maio disse, não, eu prefiro eu mesmo examinar. e disse à criancinha, vai doer. Você vai sentir dores, mas você vai montar em jumentinhos. Você vai montar em cavalos. Ah, eu tenho um amigo na Califórnia. Ela respirou. Sim, sua família era da Califórnia. Ele fez o exame. A menina foi retirada e quando ele pegou a todo material onde estava escrita a história daqueles poucos minutos, menos de 48 horas, ele disse é um vírus incurável. Nem sabemos o nome do vírus porque não conseguimos isolá-lo. Ele é tão raro que ataca uma criança e um milhão de crianças. e mata. Então, é melhor que o senhor leve a criança para casa. Aqui em Nova York vai ser impossível. E ela morrendo talvez se junta à família. Mas é minha neta. Ela não pode morrer. Eu tenho muito dinheiro. O senhor mande-me a outro médico. E o doutor Maio disse, mas o problema é que não tem outro médico. Nós somos aqui a maior autoridade. Mas mande-me para qualquer médico, considerando que eu não posso cruzar os braços e vê-la morrer. Pelo menos ela morrerá enquanto eu estou tratando de dar-lhe vida. ele olhou demoradamente e disse, eu fui certa feita consultado por um jovem da Alemanha. Ele estava fazendo pesquisas, ele é microbiologista e estava interessado nesse vírus. Ele é de Ramburgo, mas uma viagem de Nova York a Ramburgo naquele tempo, nos anos 30, é uma viagem fatal para ela. Ela não aguentará. Mas o senhor vai morrer de qualquer forma. Eu devo tentar. E então ele tentou no dia seguinte. Dois dias depois chegava a Ramburgo e estava na clínica de um jovem médico de 30 e poucos anos. Contou todo o seu drama e o médico olhou para ele, foi aos arquivos e disse, bem, eu tenho um colega nos Estados Unidos que é especialista nesta investigação. Faz dez anos que ele não tenta outra coisa. Somente atender pacientes dessa natureza e tentar descobrir um antídoto, uma vacina para deter a doença. Vamos fazer uma pausa e já voltamos. Não saia daí. E já voltamos. O médico de Ramburgo falou-lhe que esse estudioso era um pouco excêntrico, que era necessário lidar com ele com muito cuidado, deu o endereço e disse, não posso, de maneira nenhuma, tenho qualquer expectativa. A esse tempo a menina eram ossos, emagreceram muito, as articulações estavam manchadas, as inflamações eram visíveis. Com todo carinho ele e a esposa pegaram a netinha e voltaram a Nova York. De Nova York pegaram um avião particular e demandaram a cidade no centro dos Estados Unidos. Mas, quando lá chegaram, ele teve uma decepção muito grande. Era um lugarejo dominado pela angústia, uma cidade muito quente. a sua netinha a morrer naquela situação. Mas havia uma ambulância esperando. Era uma ambulância quase que despedaçada. Tudo ali era ruim. Ele não teve alternativa, já que chegou, entrou na ambulância com a esposa e a filhinha e foi para a clínica. A clínica é uma forma de falar. Era um barracão de madeira, madeira semi-apodrecida. O teto eram lâminas de amianto. E ele chegou desesperado. Havia tanta criança deformada, com marcas irreversíveis. Ele sentiu desânimo e procurou com os olhos da netinha desviar a atenção e diz à secretária o doutor estava esperando com urgência e deu-lhe o cartão. Ela disse pois não, favor entrar. Ele entrou, o doutor estava sentado lá no seu birrou e ele carregando a netinha veio o enfermeiro e trouxe uma cama de rodas, ele colocou e o enfermeiro tomou a menina e levou-a até o médico. Ele encostou-se à parede, não tinha onde sentar. A mulher apoiou-se no seu ombro. O médico sorriu para ela. Como é seu nome? Ah! E começou a conversar. Olha, essas dores que você está sentindo vão doer mais porque eu vou apertar, mas é a última vez que alguém aperta as suas dores. E começou. Ela já não era somente nas articulações que lhe doíam. Qualquer contacto dos ossos doíam e ela chorava e o médico animava. você gosta de banho de mar? Você vai tomar banho de mar. Você gosta de correr na escada? Agora nessas escadas assim que sobem sozinhas, que dessas estavam lançadas as escadas rolantes. E ela se distraiu. Ele examinou tudo e disse meu amigo é um caso fatal. Por favor, leve a criança para mais distante. Ele se aproximou do médico e o médico disse este vírus é o desafio da ciência contemporânea. Toda criança morre no máximo em duas semanas depois do primeiro sintoma. O primeiro sintoma é febre alta. Depois dores nos punhos até os pulmões não funcionarem mais. E a dor é terrível. Eu vou dizer o que qualquer médico devia. Aplique a eutanásia. Isso é uma eutanásia. Ela é minha neta. quando eu recomendo eutanásia para os outros não tem nada com isto. Ela é minha neta. Eu sou médico. Eu tenho que a salvar. Não, eu tenho que a salvar. Mas é um risco. Eu há poucas semanas consegui um pródromo de vacina. Mas nunca pude experimentá-lo em um paciente humano. Porque a doença é tão perversa que ninguém escapa. tenho aplicado em símios, em ratos, em coelhos da Índia, mais paciente. E ela pode morrer. Você terá que assinar o documento autorizando-lhe. E dizendo que o caso dela, você como médico também o faz, é incurável. E a possibilidade de melhorar é remotíssima. Você autoriza. Ele assinou o trêmulo e disse ao doutor, tão jovem que é curioso. Você é tão jovem salvando vida, porque se ela morrer, eu não sei o que será de mim, da minha esposa, da minha filha, do meu genro. Doutor, ele disse, fique tranquilo. Chamou a enfermeira, disse, leve-a à piscina de água morna e vamos fazer a hidroterapia quente e frio. Cinco minutos na água morna, três na água fria e vamos alternando até a temperatura que ela está neste momento. Estava com 38. E o médico parou, o visitante, tinha agora que esperar. o médico visitado estava escrevendo. De repente, a enfermeira chegou e disse, doutor, já estamos prontos. E ele disse, ó colega, agora eu vou aplicar a vacina. Você quer em Deus? Sim, creio. Peça a proteção de Deus. Quando o médico empurrou a sua mesa, era uma mesa que tinha rodas. Quando ele empurrou, aí, o que havia chegado, teve uma expressão de espanto, porque ele levantou-se e era ringo. Ele claudicava da perna direita. Então, ele olhou para a perna e notou um sapato especial, uma prótese. Exatamente quando ele estava olhando para o pé que mancava, o médico olhou para ele e disse, sorrindo, todo mundo tem que olhar. É realmente eu sou aqui o doutor Rengo, é o doutor Cocho. Ninguém se importa com o meu nome. O meu nome é doutor Cocho. Ele disse, mas foi algum acidente? Ele disse, não, é de nascimento, é tão curiosa a minha vida, ele vou sintetizar. Então, narrou que ele havia nascido na Califórnia, num bairro muito miserável, era o sétimo filho de uma senhora alemã, cujo marido abandonou quando ela entrou na sétima gestação. E ele foi salvo por um médico extraordinário. O médico da universidade foi chamado e salvou porque não havia jeito de haver dilatação da bacia e ele não saiu. Viveu. e uma semana depois a sua mãe foi ao hospital e conversou com a funcionária do setor social e a funcionária disse nós nunca lhe diremos o nome do médico porque é proibido. Essas coisas nós temos uma ética. Mas pelo menos eu poderia ir lá sim, pode mas ela então foi ao setor onde estavam arquivados os processos e foi atendida por uma jovem muito simpática e então narrou em síntese esse médico salvou minha vida e eu queria saber o nome dele para poder botar no meu filho somente isto ninguém nunca vai saber então a moça disse mas não é possível a ética médica não permite ela disse mas minha senhora nós temos que guardar segredo ela falava muito mal o inglês e disse com muita dificuldade segredo segredo na boca de uma mulher onde é que você já viu isso diga-me diga-me não me vai embora pegue aí o pontuário ali é tão fácil pegue-o a moça a moça olhou para ela assustada abriu um gavetão retirou o pontuário olhou chegou e disse olha eu não posso lhe dizer o nome eu vou botar o pontuário aqui no balcão e vou beber água lá dentro o que a senhora fizer eu não sou responsável e então saiu quando voltou mamãe estava imensamente feliz e aí botou o meu nome o meu nome e então o médico parou e disse que curioso então o senhor está tão emocionado que eu chego a pensar que foi o senhor o médico que me atendeu então o médico olhou para a janela aberta lembrou-se de eutanásia que ele quase aplicou na criança e sem dizer uma palavra nublou de lágrimas nos olhos pai nosso que estás nos céus perdoa no senhor os nossos erros assim como doutor eu autorizo o senhor aplicar a injeção em minha filha era ele o médico entrou voltou a menina não morreu naquela tarde nem na semana nem um mês depois com quarenta dias fazendo hidroterapia e tomando a vacina que estava em face experimental ao fim de quarenta dias recebeu alta e a cura da vacina que foi aperfeiçoada através do tempo eliminou dos anais da medicina esse vírus perverso que ninguém conhecia por causa de um gesto de amor porque ele resolveu dar oportunidade àquela criança coxa o nosso dever não é manter o estado pior é ter a esperança de que Deus no último instante nos protege há uma pequena parábola cômica que um homem ia atravessando uma ponte e quando ele estava perto da saída veio o leopardo ele ficou desesperado e correu para onde vinha e até ele percebeu o leão com grande juba meu Deus ele não tinha para onde correr pensou em saltar aproximou-se da ponte do corrimão e lá embaixo jacarés ele disse meu Deus não tem jeito veio um helicóptero atidou-lhe uma corte e salvou a sua vida então Joana de Angerspírito me disse quando eu tive notícia dessa história comigo meu filho quando os recursos não são da terra eles vêm do céu nunca esqueça que Deus sempre faz o melhor por nós então aquela criança foi salva pelo homem que mais tarde iria salvar a netinha do médico prudente que a partir daquele momento tornou-se adversário da eutanásia e escreveu esta linda história em um exemplar de Linder Digest dos anos 30 então não estamos no mundo quase fôssemos uma barca que vai sassobrar lembremos-nos de Jesus no mar da Galileia dormindo enquanto a tempestade açoitava e o discípulo dizia mas não é possível ele está dormindo e nós estamos a ponto de morrermos e ele cochilava e Pedro foi de senhor senhor salva-nos a embarcação periclita salva-nos senhor ele levantou-se como o sol nascente e olhem observem ouçam ele ficou à frente da barca e olhando as águas revoltas reclamou o vento é a palavra que está no evangelho e proibiu as ondas de crescerem e o mar da Galileia retomou a placidez das suas águas porque o mar da Galileia está numa profundidade de terra de 200 metros abaixo do mar Mediterrâneo e isso na experiência geográfica produz determinada atmosfera e de vez em quando é sacudido por tempestades inesperadas como a Gulf Stream lá do Golfo do México que é responsável de certo modo cada ano pelos terríveis furacões e etc da costa leste norte-americana uma questão geográfica e tantos danos porque Deus sempre vigia é nesse sentido que nesta hora de problemas não desanimemos porque há soluções que nós desconhecemos a vida tem respostas que jamais nos ocorreram e em nosso peregrinar um longo peregrinar existem questões tão maravilhosas que somente considerando-se a mão simbólica de Deus é que nós podemos compreender essa lei que Allan Kardec denominou de causa e de efeito nós vivemos um universo causal o universo não se fez a si mesmo uma força anterior reuniu as moléculas resultantes da grande explosão e nós temos de repente o universo Einstein perguntava será que este é o primeiro universo e o único não sabemos nós temos notícia do nosso universo graças a grande explosão de há 14 bilhões de anos até hoje o som está chegando aos nossos telescópios fora da Terra desculpem e então através disso nós podemos medir pelos parâmetros pela notável maneira de dizer que Deus está conosco eu era muito jovem quando o espírito que aliás escreveu ontem apareceu-me ele era jovem e disse que se chamava Marco Prisco ele era romano ao tempo de Jesus e foi a Jerusalém com parte de um grupo legionário e conheceu Jesus então Marco Prisco um dia me disse você vai ter uma vida longa e de muitas dificuldades muitos problemas porque a mediunidade exige severas lições cuidados etc e você muito jovem sonhador eu lhe vou dar um conselho para toda a sua vida e eu que era inexperiente comecei a pensar um conselho para toda a vida quando eu tiver 50 anos eu vou pensar diferente de agora que eu tenho 21 quando eu tiver 70 se eu chegar lá e assim fiquei a zombar deste para sempre e o Espírito sorriu e disse se algum dia alguém te ofender com palavras de baixo calão não reajas porque ele poderia agredir-te com bofetões mas se por acaso alguém te acredir com bofetões não te desesperes porque ele poderia usar um punhal e roubar a tua vida mas se por acaso alguém algum dia te roubar a vida agradece porque tu viverás enquanto ele entra no vale da margura e nunca me esqueci não tive muitas discussões mas fui rechaçado muitas vezes não tomei surras numéricas mas fui agredido pelo menos três vezes na ordem física e ninguém me ameaçou de morte mas mesmo que eu faça hoje estou caminhando para a vida porque morrer é transferir-se de uma onda vibratória para um grupo de ondas que constitui as moradas do pai ainda hoje pela manhã olhava pela janela enquanto aguardava o espírito amigo que está psicografando ele marcava as dez horas da manhã e eu estava ali arrumando os papéis olhando lapizinho para a psicografia e a janela estava aberta então eu olhava e eu olhava a natureza e me veio um pouco de melancolia a melancolia era esta vivi tantos anos está tão próxima o momento da desencarnação o que é que eu deixo qual é o meu legado não tenho filhos biológicos não tenho companhias Deus me colocou numa família pródiga eu sou número treze hoje eu sou o último não tenho sobrinhos tios avós pai irmão só tenho a misericórdia de Deus no momento da minha grande solidão Deus encaminhou alguém para ser uma alma que ode pela minha alma e então aquele momento de melancolia que me fazia lembrar o mundo espiritual desapareceu e eu vi o sol e ainda comecei a raciocinar assim meu Deus esse sol que me arde foi o mesmo que brilhou nas estradas por onde Jesus andava esta luz que demora entre oito e quinze minutos para chegar à terra desde que sai do seu núcleo foi o mesmo que viu Jesus cantar que viu Francisco de Assis pedindo ao irmão Lobo não faça isto por favor seja irmão dos nossos irmãos será este sol quando se apagar para mim que brilhará nos dias do porvir que eu você nós estamos preparando neste instante da grande revolução em que a terra passará mundo de regeneração não se queixe das dores de repente chega a solução aproveite cada minuto sorria mais junta que você ama diga mais que ama fale do significado dessa pessoa em sua vida se você não frui desse prazer na mente cria a construção de um amor profundo leal que ele faça sorrir porque acima de tudo Deus é amor dessa forma quando aquele jovem viu a criança mais gérrima e leia aplicar eutanásia a consciência disse que tens tu com isso deixa então vamos deixar o mundo nas mãos daquele que criou o mundo e vamos ajudar Deus tornando o mundo melhor pela nossa transformação moral muito obrigado